Quando eu vou já lhe falei... É uma galinha que passeia, 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 passeia É uma galinha sem fronteira, 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 fronteira É uma galinha que passeia, 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 passeia É uma galinha sem fronteira, 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 fronteira Que tem o sonho de viajar o mundo De mochilão e violão na mão Pega a carona na cauda de um cometa De um turista que vem do outro pelo planeta É uma galinha que passeia, 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 passeia É uma galinha sem fronteira, 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 fronteira É uma galinha que passeia, 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 passeia É uma galinha sem fronteira, 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 fronteira Que tens o amor do meu coração E põe um ovo de ouro em cada nação Vive dia a dia sem pensar no amanhã Não é por ser galinha que vai ficar para a mamãe Vai acabar no seco! Não! Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque o mundo todo emociona Já não cai na galinha Agora é a estaria Já não cai na galinha 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 Galinha, boa, 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 Boa noite! Eiii!